São tão claros os presságios e os encontros desta vida Quando as partes combinadas surgem numa mesma estrada E na dimensão dos sonhos, sob a sombra das palavras É que eu mando um abraço pra ti, pequenina Flor vermelha, tão cheirosa, tão bonita e amorosa Onde a essência dessa história paira plena na memória Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora O futuro na luz da manhã não demora São tão claros os presságios e os encontros desta vida Quando as partes combinadas surgem numa mesma estrada E na dimensão dos sonhos, sob a sombra das palavras É que eu mando um abraço pra ti, pequenina Flor vermelha, tão cheirosa, tão bonita e amorosa Onde a essência dessa história paira plena na memória Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora O futuro na luz da manhã não demora É agora É agora E agora É agora A CIDADE NO BRASIL